A cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da água e da pontaria, tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma, eu não sabia, a cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da água e da alegria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria, tudo depende da naiva e da alegria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria. O faluxo, o choradinho, a taberna e salões, se não se soques alento, nesses vídeos e ilusões, é tumulto, é temperatura, nunca vejo ilusões. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria, tudo depende da naiva e da alegria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da naiva e da alegria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da naiva e da naiva e da alegria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da naiva e da pontaria. A cantiga é uma arma que eu não sabia, tudo depende da naiva e da naiva e da alegria.